E mudança, sabe no quê? Na conta de energia. Mas, fiquem tranquilos, vocês telespectadores, que dessa vez não é aumento na conta, tá? É uma mudança no modelo da fatura. A gente vai falar agora com o responsável por faturamento da Enio Goiás, o Marcos Aurélio Silva, que está ao vivo conosco, para explicar, né, Marcos Aurélio, bom dia para você, não tem aumento, né? É só mudança ali no modelo da fatura mesmo. Emanuela, bom dia, isso mesmo. A conta vai mudar, mas dessa vez só o modelo mesmo da conta, né? Aqui em Goiás, a gente está adequando agora ao modelo da nota fiscal de energia eletrônica, né? Então, o cliente vai perceber uma mudança nas informações e na disposição geral dessa conta de energia, já a partir de ontem. Quais são as principais mudanças, Marcos Aurélio? Isso não vai onerar, não gera nenhum custo para o consumidor, nada, né? É uma mudança ali na forma que as informações estão disponibilizadas, é isso? Isso mesmo. A gente tem aqui o acréscimo de um campo novo, né, que o cliente vai perceber, que é esse campo aqui com a informação, com a chave da nota fiscal eletrônica, né? Então, esse campo foi adicionado, ele é um campo que após o registro da nota, que pode demorar até cinco dias, o cliente vai poder escanear com o celular e vai consultar as informações fiscais da nota dele, tá? A gente vai ter mais informações no campo de descrição do faturamento, o cliente vai conseguir ver melhor os itens que estão sendo cobrados na fatura, tá? E uma última mudança, o documento de pagamento, que está ficando um pouquinho menor, né? Então, o cliente vai ter que uma nova disposição do campo para pagamento, mas ele pode ficar tranquilo, ele vai poder pagar da mesma forma que ele está acostumado, nos mesmos locais, não vai ter impacto nenhum para o consumidor. Ô, Marcos, uma coisa que eu queria chamar a atenção é porque, infelizmente, a gente tem golpe de todo tipo sendo aplicado, né? Inclusive, golpe de fatura falsa sendo enviada para a casa dos consumidores, e aí o pessoal acha que está pagando uma fatura determinada, independentemente de ser da INE ou não, e aí, na verdade, está caindo num golpe. Como alertar as pessoas? De que maneira que as pessoas podem olhar para essa conta e pensar, realmente é minha conta de energia? Isso, olha, a principal dica que a gente dá, o cliente, então, desconfiou da fatura, suspeitou que está diferente, a gente pede que ele consulte a fatura original nos nossos canais, no nosso site, na eneo.com.br, ele pode consultar no nosso aplicativo via WhatsApp, ele tem todos os canais de atendimento aqui atrás para poder consultar. E, o mais importante, no momento do pagamento, independente de ser conta de energia ou qualquer outra conta, o cliente sempre precisa conferir, na hora que ele está pagando, seja no aplicativo, no caixa eletrônico ou mesmo na loteria, no banco, o beneficiário ou o sedente do pagamento, que é a pessoa ou a empresa que vai receber o pagamento. Então, nas contas de energia, toda vez que ele for pagar, sempre vai aparecer ou Enel ou Selg Distribuição, que é o nosso nome e a razão social da empresa, tá? Então, foi pagar, está escrito lá que o beneficiário é a Selg Distribuição, é a Enel, o cliente fica tranquilo com o dinheiro que está chegando para a gente e o documento dele vai ser pago. Tá, ou seja, normalmente eu faço pagamento, por exemplo, eu uso o aplicativo do telefone, do banco, e aí leio ali o QR Code, né? Que, aliás, o código de barras, perdão, que é uma maravilha. Aí eu vou ler e, normalmente, naquele impulso, a gente vai no automático e já dá ok, confere o valor e dá ok. É importante ver ali quem é o beneficiário, no caso, a pessoa que está recebendo aquilo ali, né? Exato, beneficiário ou sedente. Então, se ele paga a conta da Enel, ele vai ter lá ou Enel ou Selga, a conta de telefone vai estar o nome da empresa. A gente nunca vai usar o nome de terceiro ou de uma empresa que não seja a Enel. Tá bom, tá bom. E aí, para quem tem débito em conta, por exemplo, não muda nada? Não muda nada, pode ficar tranquilo, o débito vai continuar a ser realizado normalmente na conta dele.